Olha ali, olha aí, 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 o lugar antigo, cara, achei aquele, achei um parafuso e continuou dando, 40 réis, não sei, cara, nossa, que coisa linda. Tô preparando a traia, capa de chuva, aparelho, detector, pazinha, tudo na mochila, vou lá visitar meu amigo mosquito, o cara é 10, cara, vou lá para Itatinga agora, dá uns 36 quilômetros, beleza? Esquentando a bichinha, vamos para Itatinga. Vamos para Itatinga, vamos lá visitar nosso amigo, daqui a pouco a gente está junto. Olha, galerinha, acabei de chegar, a vermelhinha está ali na garagem, olha quem está aqui, olha. E aí, rapaziada, vamos fazer uma cacadinha com o Guto Soler ali, vem fazer uma visita para nós aí. Faz tempo que eu não venho aqui fazer uma visita com o mosquito, né? Comecei a trabalhar, a coisa ficou tensa e ele também trabalha que nem doido, bando de pobre, ralar. Beleza? Vamos ver para onde ele vai levar nós aí, vamos se divertir aí, olha. E aí, pessoal, olha quem está comigo aqui. E aí, galerinha. Ele está levando o velho, não sei aonde, hein, cara. Vamos para a caçada. Você está com uma arquilhada. Levou o velho lá para a cachoeira hoje. Hoje, que nem o Juarez falou, hoje nós vamos achar pelo menos o A100 grama de ouro aí, olha. Ah, vamos achar o quanto que você escondeu da turma? Ele achava uma puta de uns pepitão de ouro, aí ele falou para os outros que não achou, não achamos sim. Verdade, não é história de pescador, não, é verdade. É, galera, mas hoje nós vamos no trisfeio d'água, feito pelos escravos antigos, cara. Vamos na caçoeira, vamos passar a caçoeira, vamos passar a água lá na água. Vamos, nós vamos pisar, molhar o pé, atravessar e ficar fedendo o chulé no final do horário. O importante é que nós vamos nos divertir. Ah, galerinha, chegamos aqui, hein. Ó, mosquitão aqui na área. O parvinha dele aqui estacionado. Olha que lugar bonito. E aí? Vamos embora. Vamos ver, eu vou filmar você para você cair, vai. Então a gente vai descer primeiro na caçoeira, depois a gente vai por cima, ó. Eu estou usando o Equinox 800 e eu estou usando o modo garimpo, tá bom? É, galera, eu estou tentando descer sem cair aqui, ó. A ciposada aqui, ó. Vou levar vocês um pouco comigo, tá? Então eu estou segurando nesses cipós aqui. O barulho da caçoeira está alto, hein. O aparelho está enroscado aqui, eu estou usando uma mão. E a gente vai dar uma olhada aqui. A última vez que eu vim aqui, caiu uma correntinha no meu pescoço que estava enroscada numa árvore. Aí, ó, os bobão aí achou que a gente estava aprontando, né? E não é. O mosquito que achou eu nem tinha visto, tá, gente? Aguenta aí, pessoal. Ó, caindo pedra. A gente está com o aparelho na mão, mochila, segurando aqui o pau de selfie aqui para mostrar as imagens para vocês. Aí fica meio complicado, mas é aquilo, aventura, tem que mostrar. Qual que é a graça do Rob se a gente não mostrar a diversão que ele oferece? Opa! O mosquito sumiu aqui, cara. Sei lá onde ele está. O que eu achei? Olha lá, galera. A última vez que eu vim aqui, a queda d'água estava bem forte. Olha o mosquito ali. Local bem antigo, tá? Local aqui numa área particular aqui. E o mosquito tem acesso, tá? Vou ter que erguer o volume do aparelho aqui. Olha, tem um sinal aqui, ó. Eu vou dar uma olhada. Assim que eu achar alguma coisa, eu mostro para vocês. Vamos. Olha aí, galera. Era um lacre e tal. Mas não tem problema. Faz parte da aventura. É o lacre. Para não perder o costume. Mosquito tirando sarro de bico. Sem problema. A gente vai subir lá em cima, vai atravessar. Porque ele viu umas edificações antigas. Daquele lado lá. Então a gente vai subir tudo isso aqui. Beleza? O mosquito, ele está torcendo para mim cair. E eu vou filmar ele também. Rapaz, que lugar inclinado. Vai cair, rapaz. O celular está gritando. O aparelho está gritando na minha orelha aqui. É que eu estou perdido. Olha, olha, olha a treta. Olha a treta. Calma. Vamos lá. Vamos se organizar. Aparelho aqui. Pronto. Agora vai. É, né? Não cair, não. Nossa, o lugar inclinado. Olha. Dez centavos. Dez centavos. Que ano? Dois mil e dezesseis, eu acho. Mosquito, tem moeda aqui. Sinalzinho. Sinalzinho bobinho. Moedinha comum. Menos cinco, menos seis. Então vamos olhar aqui. Quem sabe no meio das moedinhas, acho moedão. É, porque daí eu acho que deu chuva, né? Desceu tudo enxurrado. É, a galera não sei por que trazem moedas no lugar desse. É sinal que deve ser ritual. Vamos dar uma olhadinha aqui, mas indo em sentido da cachoeira. Ó, tem finalzinho. Pode ser que não seja nada, mas isso é uma possibilidade de ser moeda, ó. Porque está dando menos seis junto. O mosquito vai segurar para mim. Tudo ar, né? É, tudo ar. Vamos ver, mosquitos. Se for, aí está a capinada aqui. O sinal está muito grande, viu, mosquito? Então eu não sei não se é moeda. Estou na dúvida. Quando é moeda, o sinalzinho é mais curtinho, né? Eu estou achando que é um objeto meio pequeno, né? O dano é legal, viu, velho? Aí, ó. Um preguinho. O material é extremamente antigo, ó. Tipo um pedaço de prego quadrado, ó. Está vendo, ó? Material velho, cara. Top. Sem problema. Show! É, galera. Estamos indo para a parte de cima da cachoeira agora, tá? Olhamos ali. Achei uma moedinha só até agora, tá? Mas é aquilo. Está divertido, né? Agora tem uma galera aqui, tá? Vou limitar um pouco a gravação. Olha lá. Estão sentados em cima da pedra. A gente vai atravessar para o lado de lá. Olha que bonito aqui, parceiro. Ó, ele está fazendo a propaganda. Eu passei aqui, tá, gente? Realmente, ó. Bem que ele falou. Tem uns negócios antigos. Olha aqui, gente. Os tijolões lá. Vamos ver o que me passa aqui. Nossa, matinho fechado, hein? Vamos na moral. Vamos na moral. Teia de aranha. Tem um sinalzinho aqui. Olha aqui, gente. Ele falou que tinha umas coisas antigas, ó. Olha ali, ó. Tijolos. Ah, tinha uma casa aqui. Aí sim, hein? Vamos ver aqui o sinal aqui. Tem um sinal aqui já de cara. Vamos torcer para ser uma coisa boa. Achei aqui, ó. 16, 17. Vamos cavar, né, gente? Olha aqui, cara. Os tijolões ali, ó. Olha ali. Ó, 16, 17. Eu vou cavar aqui, tá bom? O mosquito está conversando com a galera ali que ficou curioso. Vamos ver o que é. Uma mão só? Mas que é suficiente. Mas tem um sinal bom aqui. Tem que cavar aqui. Sinal 16, 17 aqui. É. Tá gravando. Tá gravando. Nossa, tá sendo aqui no lugar top, sim, rapaz, senhor. Olha lá, olha lá os tijolos. Mostra para a galera aí. Sinalzinho aqui. Onde é que é? Tá antigo, tá, gente? Olha, não sei o que é. Olha, já passamos com o boto ali, ó. Olha, não tá antigo. A água. Vamos guardar. O mosquito está ali, ó. Vou mostrar para vocês. Olha os paredões aqui, gente. Olha. Olha isso. Olha isso, gente. Igor, top. Nossa, top demais, cara. Olha os tijolos. Eles são diferenciados, cara. É uns tijolos quadrados, ó. Ó, tem um canal aqui. Olha ali, ó. Pode ser, gente, tem algum engenho na fazenda lá embaixo, não? Sim, cara. Nossa, gente, que lugar top. Olha esses tijolos, cara. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Ó, VO, cara. Mosquito, esse lugar aqui é centenário, cara. Olha lá, gente. É um canal, ó. Parece que é um canal de água, né? A gente não sabe. Olha isso, galera do céu. Cara, nós estamos em um lugar aqui que tem mais de 200 anos. Olha as pedras. Olha a parede em cima dele, hein? Você vê aqui, ó. Ó, arenito talhado. Puta, mosquito, que top. Pessoal, aqui parece que é um canal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aonde vai esse canal? A gente vai seguir. Não sei se a gente vai por cima ou vai por baixo, mas a gente vai dar uma olhada aqui. A hora que a gente achar alguma coisa, a gente mostra. Mas olha os tamanhos dos tijolos. Deixa eu ver se não tem escorpião aqui. Olha isso. Olha, aranhinha aqui, ó. Tem marca, Bruno? Alguns tem, alguns não. Qual que marca você quer? Ó, esse aqui é NVY. Esse aqui... Não dá pra ver, galera. Vou ter... A cabeça não tá? GAB? Eu acho que aqui é um V, né? Eu acho que é um V. Parece que é um V. Gente, isso é muito antigo, cara. Cara, isso aqui é... Olha os tipos dos tijolos. Quem souber dessa formação de tijolo, a época cês posta pra gente aí, ok? Galera, outro sinalzinho aqui, ó. Material extremamente antigo, ó. A gente vai guardar pra mostrar. Mas parece que é um parafuso, tá? Mas o local é antigo demais, cara. Antigo demais. Olha ali. Olha aí, vou deixar aqui, ó. Falou tremendo. Ei, 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 ei. Olha aí, você que eu vou deixar você ver. Vai, olha aí, olha aí. Nossa, olha aí, galera. Lugar antigo. Nossa, olha aí, ó. Cara, achei aquele... Achei um parafuso. E continua dando. 40 reis? Não sei, cara. Nossa, que coisa linda. Valeu, caçada, cara. Valeu, olha aí. Vou ter que desgraçado. Pera aí que eu tô bobão aqui, cara. Ah, do céu. Dá pra ver aí? Tá verdinha, cara. Tá verdinha. Tá muito bem. Ah, mosquito. Tá até o lugar certo. Olha aí, galerinha. Olha, olha que top. Olha aí, galera. Olha aí. Deu tremedeira. Foi mal, gente. É que pataca, né? É pataca, né? Limpar ela pra lá ver. Depois, eu vou ter que dar uma limpada. Mas é 40 reis, cara. Cara, olha aí. Olha isso, cara. Que coisa linda. Ai, que da hora, que da hora, cara. Valeu a casada, cara. Vai, vamos lá. Esse canal, essas pedras antigas, é demais, cara. Olha aí, galera. Olha lá, o Usky tá segurando. Vou ter uma foto dele aí. Top, hein? Top demais. Deixa eu bater a foto dela, Usky. Vai lá. Linda, hein? Show. E o... Rapaz, eu tô persistindo aqui. Eu falei, caramba, velho. Será que... E oi? É, rapaziada. Eu tava com o preço pra ir pra frente lá. Perdi até o preço pra ir pra frente. Vamos, vamos puxar tudo aqui. Vamos puxar. Tá bem no escantinho. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Ó. 15 e 16, galera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa sorte pra você. Eu achei a moeda. Eu tô torcendo pro Mosquito achar outra. Ah, achei. Ah, você tá de brincadeira? Quer esse arame? É, né? Ó, galera. O Mosquito vai fazer o corredor... O canal lá embaixo. Eu acho que eu vou fazer aqui em cima, tá? Porque aí a gente não precisa ficar repetindo. Olha a pilha de tijolos antigos aqui, ó. Vou pegar sinal bom, tá, gente? Tem bastante sinal aqui. Deixa eu olhar aqui. Tem uma cobrinha aqui enrolada aqui. Não. Ó, tem um prástico aqui. Aquela passagem é muito antiga. Eu vou mostrar pra vocês, cara. Olha que local maravilhoso. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha ali a passagem d'água ali, gente. Olha que top. Que lindo. Mosquito vai... Isso. Gritou, você olha. Como é que tá? Ferroso? Ferroso. Tem um 12 aqui. Vamos ver o que possa ser. Aí passou pra 10. É. Tem um 10 aqui. Hum... Vamos ver o que é. Pessoal, tem um sinal 10 aqui. Vou ver o que é. Eu já volto. Ó, pessoal. Aquele sinal entre 8 e 10, ó. É uma cápsula. Aparentemente é de 22, tá bom? Ó. Deixa eu tentar dar uma focada nela aqui. Ah, eu derrubei. Achei. Peraí, peraí. Vou tentar focar aqui. Beleza? Ó. O mosquito vai passar embaixo do negócio, cara. Vai lá, mosquitão. Maluco. Olha aí, aquele lugar antigo, cara. Olha que top. Tem algum animal dormindo aí, hein? Papai, essas pedras de ferro dá para o final, né? Dá. Vou passar, galera. Vai lá. Maluco. Vai arroscar a mosquitão. Você tá cheio de mosquitão, ó, cara. O mosquito tá cheio de mosquitão. Olha lá voando em volta dele, ó. Pera, valeu lá aqui, hein, galera. Já não é mais mosquito. As mosquitão na beronha. Olha lá. Vai, beronhão. Olha, cara, você tem abelha. Olha lá, cara, maluco. Olha lá, saiu lá do outro lado, lá. Legal. Vamos continuar. Ó, galera, passamos a pontinha. Ó, tem um sinal aqui, galera. Sinalzinho de 13, 12, pulando para 8. Hã? É, vai subir tudo aqui. Galera, a gente vai ver tudo esse lugar aqui. Esse lugar aqui é muito velho. Ó, tem um sinal aqui. Vamos ver o que é? Pode ser uma cápsula, pode ser uma porcaria, mas a gente vai ver mesmo assim. Manda bala. Tem bastante inseto aqui, gente. A gente passou o repelente, mas mesmo com o repelente, tá difícil de ficar aqui. Vou ter que passar mais um repelente aí. Deixa eu ver se dá pinpoint. Acho que eu vou ter que mudar de ferramenta. Ó, tá perto aqui, gente. Não consegui ver ainda. Opa, bateu um negócio duro aqui, hein? Ó. Mosquita, achei um negócio gigante aqui. Ó, tem um negócio aqui. Ó, um pedaço de aço. Aí, galera, um pedaço de aço antigo aqui, ó. Da época aqui, vai saber o que é, né? Galerinha, deu um... Finalzinho, não, ferroso aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, né? Não é um arco, alguma coisa? O botão tá ali, ó. Ali tem umas formação que os caras fizeram de pedra ali, ó. Vamos cavar pra neve aqui, cara. Rapaz, tá duro aqui, né? O galho é muito velho, meu filho. Rapaz, tem um sinal bom ali, hein, cara? Bem ali, ó. Aí, bem, aí, bem. O que que tá dando? Ó, 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 peraí, peraí, peraí. Tá ligado aí? Não, tá. Vamos lá. Tá raso? Tá. Pra cima, gente. Boa sorte, meu amiguinho. Boa sorte, pessoal. Vamos lá, pra segurar uma lença, ela aparece. Ah, não é. Boa sorte, uma lença. Aí. Peraí, 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 peraí. Vamos cá, devagarzinho. É ouro, é ouro, é ouro, cara. É ouro, é ouro. Nossa, gente, olha ali. É ouro, cara. Ah, eu não acredito, você achou um ourinho. Cara, quem disse que mosquito... Puta que laranja. Galera, quem disse que mosquito não acha ouro? Olha aqui, ó. Me segura a minha câmera aí que eu quero... Vou, vou, vou... É, ó, é do mosquito. Olha, a cor, cara, é ouro. Nossa senhora. Vou te ver, vou te ver. Vê se tem marcação dele. Ah, não, é ouro, cara. É ouro, eu conheço ouro, né, cara. Cara, que sorte de cara. Ô, você tá com sorte hoje, cara. Ah, mas você tem mais sorte, cara. Eu nem tirei ainda. Galera, achei uma moeda aqui. Eu nem tirei. Só me deu pra ver que a merdinha. Pera aí, o mosquito tá louco, vai ver. Olha aqui, galera, olha aqui. Eu acho que é moeda, cara. Venha ver. Eu acho que é moeda. Ah, galera, que lugar top. Ó aqui, vem cá, vem cá, vem pro lado de cá. Ó, olha ali, olha ali. Olha, vou dar honra pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha aqui, o que você acha que é? Nossa, ó, verdinha também, cara. Olha lá. Vou dar patacão, cara. Será que é patacão, cara? Acho que não é. Será que é? É, é isso. Tronto da manhã não é muito grande, não. Ah, é moeda, mas... Pega aí, pega aí. Ei, 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 ei. Fala aqui na... Verdinha, né, mano? Verdinha, cara. 400 réis. 400 réis, cara. Por que ela fica verdinha? Você explica pra galera, Guto? É aquela de cobre, gente. O cobre é leuquicida, tá? Quando a parte não fica verde, ela fica marroma. Depende muito do solo. A maioria aqui na nossa região fica verde, mas existe casos que ela vai ficar marrom. Ô, Guto, explicar um pouquinho pra galera. Cara, nós estamos em cima de uma cachoeira distante da cidade, uns 10 quilômetros da cidade. Não tem nada aqui, cara. Só tem mato, mas só que aqui tinha muito escravo na época que fez o desvio da água. E aqui, pra quem vê aqui, ó, aqui tem um paredão, tipo um alicerce de uma casa antiga, Guto. É, aqui pode ser uma antiga fazenda de escravos. Mas tem muita ferragem, tá vendo lá, Guto? Tem ferragem ali, jogada ali, ó. A região aqui tinha muito café, né? E o café, naquela época, era coordenado por os escravos. Então, uma possibilidade, sim. Agora, os motivos da moeda pode ser com os senhores, né? É, porque aqui, ó, aqui embaixo, galera, tem o desvio da água, quando a cabela não subir, o desvio da água vai aqui, vai até lá embaixo, com certeza levar água pra fazenda, pra fazer o moinho, né? Beleza, bateu uma fotinha. Top, hein, Guto? Top demais, fiquei feliz. Ó, é um lugar bem legal pra se achar coisas interessantes. Pode se achar perdeneira, garruxas, ferramentas antigas. Vamos continuar a pesquisa, hein? Vamos, né? Tamo junto. O mais importante é que, ó, me achou um orinho, é dele, é o cara, ele achou o ouro. Top. Galera, pensa no lugar encanado. O mosquito sumiu lá pra frente, cara. Olha isso. Tá abrindo na raça aqui. Deixa eu gritar aqui, só achei ele. Ô, mosquito, cadê tu? Nossa, ele tá lá na frente. Bastante sinal, tá? Mas é minério. Olha isso, galera. É mata mesmo, tá, gente? Pessoal, cuidado, viu? Tô de botão, mosquito tá de perneira. Não marca nesses lugares. Tem umas áreas cavucadas, eu não sei se o pessoal vai pegar minhoca ou vem outros. Menos nove. Tô com todo, além de eu estar em modo garimpo, eu tô com tudo ligado, tá? Porque aqui é um lugar antigo, a gente quer saber tudo que tem no solo. Cadê? Cadê ele? Achei o pé de limão aqui, ó. Aí, galera. Limãozinho. Limãozinho aqui, ó. Show. Vamos continuar. Cadê tu, homem? Ó, pessoal, a gente tá no meio da mata fechada aqui, tentando achar um acesso pro canal. O mosquitão tá feliz porque ele já conseguiu achar um ourinho hoje. Né, meu amigo? Ó, tem aquelas latas. Ó, e latas antigas aqui, ó. É, naquela época que a lata não era de alumínio. Olha pra vocês verem, gente, ó. Ó. Tá escrito aqui. Olha que legal. Não dá pra saber. Não dá pra saber, né, cara? Que da hora. Bem antiga. Ó, galera. Aqui nós achamos o canal, mas parece que ele ele rompeu aqui, ó. Tá vendo o buraco ali do lado? E ele vai embora. Tá bem difícil de acompanhar ele, tá? Vou descer aqui sem cair. Olha aqui como é que é aqui. Aquela mosquita já entrou lá no canal, lá. Ó, galera. Aqui é o canal, ó. Ele segue ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse é o canal que a gente tá seguindo, né? Bem antigo, por sinal. Só que aqui ele rompeu, tá, gente? Olha aqui a abertura. Olha aqui, ó. Ele foi lavando as pedras conforme a chuva. Olha, Lenny. Olha que da hora, cara. Interessante pra descer, viu? Mas a gente tá procurando artefatos antigos. Então a gente vai seguir o canal. Até onde ele vai a gente não sabe. Então a gente vai andar mais um pouco e depois a gente vai olhar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Olha que cena linda. Deixa eu bater uma foto aqui. Olha isso. Muito top. Vamos continuar com o mosquito. Acho um sinal ótimo ali. Boa sorte, amigão. Olha, pessoal. Tem uma paineira ali. Não sei se eu consigo mostrar. A gente vai chegar perto. Não sei se é a paineira. Olha lá. Cara, pra ela ficar daquela grossura eu acho que é mais de 100 anos. A gente vai chegar ali pra mostrar pra vocês. Por incrível que pareça, isso aqui tá no meio do canal de água. Olha a grossura. Eu vou ter que chegar perto. Olha isso. Eu vou pedir até pro mosquito me filmar. Vai lá, mosquito. pra vocês verem a grossura. Isso aqui deve ter mais de 200 anos. Boquita. Olha isso aqui. Olha a grossura. Ah, imagina a idade desse canal. Esse canal, pela paineira estar aqui, dá por entender que ele deve ter 200, 300 anos. Porque é o tempo pra uma árvore dessa chegar a esse tamanho. Nós estamos vendo uma coisa extremamente velha. Uma árvore dessa aqui, no mínimo, 150 anos pra chegar nessa grossura. Mas o canal é bem mais velho que ela ainda. O canal é bem mais velho porque ela cresceu dentro do canal. Entendeu, pessoal? Então a gente tá num lugar aqui, numa antiga fazenda mesmo, cara. E o canal vai embora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar pelo canal, né? Vamos voltar onde eu acho alguma coisa. A gente vai voltar olhando o canal, tá? Porque a gente tá muito afastado, né? Tá perigoso. Tá perigoso. Então é aquilo. Dá pra voltar? Dá pra voltar. Mas vamos se preparar melhor. Talvez trazer mais pessoas. Aí a gente entra aqui. Vamos seguir agora até naquela passagem que o mosquito passou por baixo olhando o canal. Ó, galera. Quebrei meu pau de selfie. Então vou segurar o aparelho na mão. Espero que meu dedo não atrapalhe. Eu tô dentro do canal tentando passar a mochila. Oi! É! Ó, sinal 10 aqui, ó. Pode ser uma cápsula. Pode ser uma cápsula aqui, ó. Pessoal, vou dar uma olhada aqui. Aguenta aí que quebrou meu pau de selfie. E aí, galera, onde nós estamos, ó. Olha que saça aqui, ó. Nós seguindo o canal, ó. E o mosquito desbravando lá o canal. Aí, Juarez. Ó, desbravador aqui, ó. Show! Vamos nessa! Um sinal aqui bem fundo e é branco, ó. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos curiosos pra ver. Pode ser uma panela? Pode ser um pinico? Você segura pra mim, meu amigo? Opa! Opa! Peraí! Quebrou o pau de selfie. Estamos aqui, ó, velho? Vamos ver se o mosquito vai nos conceder um pinico hoje. Né, velho? Não tem que não racha pinico, né? Aí, tu já achamos o pinico, o caldeirão. Vamos fantasiar. Hum, eu tô achando que é uma pepita. É uma botija. Uma botija? Ixi, ó. Acho que já rasgou. O que esse material tá fazendo aqui? Material branco, hein? É uma panela. É, mas vamos olhar, né? É um pinico? É uma panela, ou é um pinico? Tá com calde esse pinico. Ou era uma panela, ou era um pinico. Ah, não, é um pratinho. É um pratinho. A borja do prato aqui, ó. É, mas ele não é muito antigo, não. Ele deve ter vindo com a água. Mas é o esmalte. É, porque esmaltado não é da época disso daí. Peraí, seguindo aqui, ó, o canal, ó. Mexadão aqui, ó. Parece isso, é da época, né? Olha lá o can... Olha lá o... Como o mosquito passou ali, ó. Tá voltando aqui por dentro do canal. Vamos continuar. É, galera. Agora é a vez do nosso amigo Guto aqui, ó. Atravessar o túnel agora aqui, ó. Pra ele entrar aqui, eu vou esperar ele lá do outro lado. Vamos embora. Vamos ver aí. Oi. Ali na frente onde nós achamos as moedas, né? Andamos quanto? Uns 100 metros? Não deu, né? Andamos pra caramba. Fomos lá pela mata. Onde o mosquito foi felizardo de achar uma aliancinha de ouro. Fininha, mas é de ouro, cara. Nossa, foi muito legal. Fiquei feliz por ele. E eu achei duas moedinhas. Uma pataquinha e uma 400 réis, eu acredito, né? Vou ver depois, tá? Agora a gente vai voltar aqui, que faz muito tempo que ele tá aqui. O canal segue. Com certeza ele pegava a água ali no rio e ia pro destino. Mas a gente não conseguiu. A gente vai olhar no Google Mapas pra saber aonde ia essa água. Mas foi top demais. Como vocês viram aqui, né? Os tijolos aqui são extremamente antigos. Olha o tamanho desses tijolos. Então a gente vai atravessar a água ali. Chegamos na cachoeira, gente. Vamos mostrar pra vocês, né? Olha que lindo. Ó, detectorismo. Olha o que ele oferece. Eu tô com um arame aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se dá pra olhar aqui por cima. O local é? Sim. Olha aqui. Olha que lindo, gente. O que é o lugar limpo? Show. O mosquitão vai passar lá. Vai lá, vai lá. Vai topar. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ah, não caiu. Agora vou eu. Se eu cair não dá risada não, que eu sou um velho. Ah, desculpa. Ah, desculpa. Opa, eu tô escorregando aqui. Pera aí. Rapaz, o problema é o brejo. Rapaz, lá vou eu. Nossa, que lugar escorregadio. Ah, eu vou cair. Gente, eu vou soltar o celular aqui. Que o malucão lá tá louco pra ver eu cair um tombo. Passei e não caí, galera. Brincadeira, hein? Faz tempo que a gente tá aqui, hein? Vamos pegar a trilha aqui agora. E vamos caçar o carro. É, galera. Brincadeirinha top, hein? O mosquitão saiu com um ourinho e eu saí com duas moedas antigas. Assim, achamos bastante coisa. Achamos bastante os metais bem antigos, né? É, saiu... Tipo umas latas antigas, né? Pode ser zinco da época. É um canal muito antigo. Vocês viram pelos tijolos. Vocês viram pela grossura da paineira que nós achamos lá, né? Que tava no meio do canal. Então dá pra imaginar o tempo desse local. Eu calculo entre 200 e 300 anos aqui, brincando aqui, essa antiga fazenda, esse antigo canal. Agora, não sabemos aonde ele vai dar. Mas a gente vai pesquisar. E aí, gostou da aventura? Top! É? Chor de bola. Então pede um choro pra turma. Vai se inscrever no canal do mosquito aí. Vai lá. Dá uma forte pra nós aí. Se inscreve aí. A galera sabe... Coloca lá mosquito detectorismo ou detectorista pitiniga também. Vai entrar lá no meu canal. E aí, eu vou colocar o link do canal dele na descrição do vídeo. Dá uma forte pra nós lá, galera. Deixa eu virar a câmera pra nós dar um tchau pra vocês. Tira a mão da câmera! Pera aí. Agora vai. Agora vai. Beleza, galerinha? Vidinho aí. Cansou? Amigão aí. Tamo sempre junto aí. Valeu ou não? Vai ter várias caçadinhas ainda, galera. Juntos aí, né? O cara saiu com o gol. Então, pra quem ficar treinando o sarro dele aí, eu jorei. O cara saiu com o olhinho. Eu peguei duas moedinhas antiga. Mas ele que pegou a cereja do bolo. Uma linhacinha de ouro. Beleza, galera? Top. Dá aquela força. Se inscreve, compartilha o vídeo e não deixa de comentar. Tchau. Deus abençoe. Tamo junto na próxima. Com Deus. Tchau.